Por exemplo, que existem 70 bilhões de animais no mundo vivos, e esses 70 bilhões de animais estão alimentados, como é que existem pessoas passando fome no mundo se nós estamos em 7 bilhões, sabe? Então, eu acho que partindo de cada um, se cada um fizer a sua parte, se cada um começar... Eu não digo nem, tipo assim, que eu estou aqui para fazer com que você vire vegano. Não! Eu, longe de mim, querer transformar alguém. Mas a única coisa que eu peço, cara, é que as pessoas se informem, busquem, até para julgar, até para falar, pô, não, isso não é para mim, sabe? Mas assiste, cara, assiste o Cowspiracy, assiste o What the Health, sabe? Assiste os documentários, o Seaspiracy, que lançaram agora, falando sobre os oceanos, sabe? Busca se informar sobre o veganismo, que para mim, hoje, é a única forma de você sair desse sistema de uma forma linda, de uma forma, sabe? Mas que sistema que você sai? Esse sistema que eu estou falando, que sobrevive ainda da monocultura e da criação de animais, que é praticamente 80%, 60% do nosso PIB, né? Bota o ferro, bota o ferro. É, cara, e assim, voltando para essa coisa da fama, né? Que a gente, talvez, não explorou tanto, você se sente que você, vamos dizer, dominou isso? Se sente que você está bem com, assim, sei lá, onde você está agora, o que você vê daqui para frente? Na verdade, queria te conhecer melhor nesse sentido. O que você tem feito, porque eu sei que você está dando palestras sobre veganismo, você foi, não sei se ainda se considera músico, você ainda exerce a profissão de músico, por exemplo? Sim, sim, pô. Mais do que nunca ainda, porque, que nem eu te falei, assim, o veganismo, ele transforma a vida, né? Ele transforma de dentro para fora. A mudança começa com o que a gente acredita, e quando a gente muda os nossos hábitos, a gente muda o nosso físico, a gente muda tudo, né? Não é à toa que existe aquela frase, né? A gente é o que a gente come. E, cara, eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida. Estou vivendo os momentos de mais luz na minha vida. É, inteira. Assim, eu nunca, nunca fui... Muito de novo em termos, assim, de criação, assim, de trabalho, você tem planos, tipo, para ser ator de novo, alguma coisa do tipo? Não, no momento, talvez, cara, talvez eu... A única coisa que eu penso em fazer como ator, assim, por agora, pelo menos, é talvez vir com um monólogo meu falando sobre a minha vida. Como se fosse um stand-up, assim, contando a minha versão de todos os fatos de tudo que falam sobre mim, sabe? Tchau, 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 tchau.